Bom, agora nós vamos colher mais banana e banana, banana nanica, essa é aquela situação né, que a gente não come de cada cacho, mal é mal, uma dúzia e meia de banana, então o resto eu colho as bananas para dar para pássaros, jacu que aparece aqui e os macacos, então na realidade essas plantações, os cachorros, cachorro também colhe banana, então as bananas 90% eu dou para criação né, e eles agradecem, é isso que vou fazer agora, um detalhe, vocês podem observar aqui ó, bambu numa chácara ou num sítio qualquer, qualquer área rural, bambu ele é muito útil, ele serve para muita coisa que você possa imaginar, bambu é muito útil, nesse caso aqui eu estou apoiando o pé de banana, porque senão o peso do cacho, derruba o pé de banana, sabe? cortado, tirado o pé de o cacho de banana, tem que eliminar o pé, porque banana só serve para dar um cacho, Deu um caixa, você elimina o pé, deixa os brotos, né? Os brotos crescerem aqui. Vendo esses brotos? Então mantenha os brotos. Esses macacos, eles são danados, sabe? Ele viu, pegando um caixa de banana, aqui ó, eles estavam lá embaixo. Viu a movimentação, que eu alimento eles, ó, deram tudo correndo aqui pra cima, ó. E vai vir mais, vai vir mais. Mas agora deixa eu colher as bananas primeiro. Ó, estão chegando. Estão chegando ali, ó. Ó, está longe ali também. Vem que vem, ó. Já já vou alimentar eles. Tem mais um caixa pequeno aqui, ó. Esse banana está até madurando, né? Pra ficar aqui mais no meio da sombra, ainda não desenvolveu muito. Mas já está madurando, eu vou tirar, guardar e já vou começar a alimentar os bichos já. Todo mundo esperando banana. Esperando a boia. Comida. Aqui é a fila. Aí quando eu trago patinho de comida, aí vira festa aqui, ó. Não sei se é comigo só, mas eles estão assim bem acostumados, tá vendo? Nessa época do ano, tem menos comida no mato. Período de seca, vão ter menos fruta, menos inseto, né? Aqueles macacos cobram de quase tudo, né? Aí eles sentem mais fome, coitado. E daqui um pouco começam a ser os filhotes, né? Eles estavam olhando para catar as bananas, sabe? Olha, em, digamos, um cacho grande, um cachinho pequeno, a quantidade de banana, ó. Esse aqui não dá, não dá conta, comer nunca. Tá vendo? Ó. Então, quem come é os animais, né? A gente consome ele maduro, nós, né? E uma coisa interessante, não sei quem conhece, mas é banana frita verde, assim cortado, assim fininha, igual batata, batata frita. Mas não assim, palitinho, né? Assim, chips, digamos assim, palha, né? Porque fica uma delícia, com aquele gostinho de banana, fica bem sequinho.